Fique por dentro da programação de eventos do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Ainda hoje, às 5 da tarde, tem sessão solene para a entrega do prêmio Responsabilidade Ambiental. Será no auditório Prestos Maia. Mais tarde, às 7 da noite, a Câmara será palco de sessão solene para a entrega da medalha enxieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao senhor Gaitano Brancati Luíde. É no plenário 1º de maio. E amanhã, terça-feira, dia 6, acontece a sessão cívica de achamento da bandeira em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Será a partir da 1 da tarde, no auditório Freitas Nobre. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. E de Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.